Olá a todos os telespectadores da TV Guanaré, vamos com as informações aqui da Polícia Rodoviária Federal. É que hoje, quinta-feira, dia 1º de abril, a Polícia Rodoviária Federal irá dar início à tradicional operação Semana Santa. Essa operação visa combater o alto índice de acidentes nas estradas que cortam o Maranhão durante esse feriado prolongado da Semana Santa. Essa operação começa na quinta com duração de quatro dias, finalizando no domingo, dia 4. Devido ao feriado, o fluxo de veículos neste período aumenta consideravelmente nas estradas que cortam o Maranhão. Infrações e crimes de trânsito, a exemplo, de embriaguez ao volante e não o uso do cinto de segurança serão alvo da fiscalização nas rodovias. Segundo aqui a assessoria da PRF, a maior quantidade de veículos trafegando nas rodovias federais demanda maior aparato de policiais e equipamentos e maior atenção disciplinar por parte dos condutores. Esta fiscalização, como eu falei, de rotina, será intensificada nas diferentes regiões do Estado, especialmente em pontos estratégicos que registram o maior número alto de trânsito nas rodovias. Aqui em Caxias também não é diferente nessa operação da Semana Santa. A velocidade, a gente sabe que muitas das vezes nas BR não é compatível com o que está ali determinado pela legislação, pelo Código de Trânsito, e a polícia irá atuar em pontos estratégicos. A PRF também fiscalizará as condições de veículos e equipamentos como pneus, limpadores, para-brisa e documentação veicular e do condutor, o uso dos dispositivos de segurança e retenção, especialmente cinto de segurança para todos os ocupantes. Portanto, se você vai pegar, melhor dizendo, a estrada, nesse feriado prolongado da sexta-feira santa, que você possa usar o cinto de segurança, fazer uma boa viagem, não esqueça antes de passar em uma oficina, né, para fazer uma revisão, porque a PRF estará mais uma vez apertando aí o cinto, podemos dizer assim, aqui em Caxias e região. Saio com vocês aí no estúdio.